Olha, a ideia é utilizar todos os recursos disponíveis, sejam racionais, emocionais ou até mesmo simbólicos, para induzir alguém a aceitar uma ideia, realizar uma atitude ou uma ação. Como disse Roberto Cialdini, influenciar outras pessoas não é mágica, é ciência. Imagine se você tivesse a habilidade de contar histórias tão vívidas e convincentes que qualquer um em sã consciência fosse obrigado a concordar e fazer o que você sugerisse. Isso não seria fantástico? Poder influenciar as pessoas usando somente as palavras. Pois hoje você irá revelar esse segredo que eu tenho guardado comigo durante anos. Eu vou te mostrar o que são e como criar aplicativos para o cérebro, usando padrões de linguagem hipnóticos e estratégias de linguagem em camadas, os poderosos softwares mentais. Para muitos isso é apenas ficção, mas para mim, ações relacionadas ao cérebro, hipnose e persuasão deixaram de ser um simples interesse para se tornarem uma verdadeira obsessão. Eu sei quanto seu tempo é valioso, portanto eu serei bem claro. Preste atenção, a informação contida nesse material pode ser perturbadora para algumas pessoas de mente pequena. Isso porque eu irei mostrar técnicas de persuasão e hipnose conversacional tão poderosas que podem sim ser utilizadas para fins manipulativos. Dessa forma, se você se sentir desconfortável com o nível de verdade que será exposto nesse curso, é melhor deixar para lá e voltar para a sua rotina, antes que a informação aqui exposta destrua a sua noção de realidade. Agora, se você é inteligente, orientado a resultados, e não se importa em usar a ciência para melhorar a sua vida, então você vai adorar o conhecimento que eu irei te revelar nesse treinamento. A verdade é que enquanto você está assistindo esse vídeo, você já me deu acesso a uma parte do seu cérebro. Calma, não frite os neurônios ainda, você vai entender tudo em breve. O fato é que ninguém dorme enquanto hipnotizado. Agora, antes que eu possa te explicar detalhadamente como tudo isso funciona, eu quero te mostrar como eu cheguei até aqui e quem sou eu para falar sobre isso. Olha, meu nome é Marcelo Maia, eu sou professor de Neurolinguística com certificação em Hipnoterapia e autor dos best-sellers Segredos da Hipnose Conversacional e Auto-hipnose Seja Quem Você Quer Ser. Veja bem, eu já investi uma fortuna em cursos de hipnose linguística, coaching, hipnose, marketing, persuasão. E eu percebi que existe um problema muito grande nesses mercados, porque você tem que aprender tudo separado, fazendo vários cursos, como se fossem assuntos separados. E isso só confunde e dificulta as coisas. As pessoas acham que para alguém ser hipnotizado, ela precisa estar em um transe sonambulístico profundo. E essa é a maior mentira que você pode acreditar. A verdade é que tudo está conectado. Não existe separação entre esses conhecimentos, porque eles são apenas ferramentas de linguagem. O que realmente importa é que todas essas ferramentas se baseiam na mesma coisa. O cérebro. O cérebro é a chave de tudo. Conhecendo a estrutura e o processo de interpretação, Aprendendo como o cérebro funciona, você ganha controle sobre as camadas da percepção. E pode criar processos hipnóticos poderosos usando somente a sua comunicação. Através da linguagem verbal e não verbal. E é isso que você vai aprender aqui. Como cativar, motivar e influenciar pessoas para poder atingir seus objetivos com assertividade e confiança. Então você vai aprender desde como o cérebro funciona, como ele interpreta a informação, Como os sentidos amplificam suas experiências, Como as memórias são formadas e como podem ser alteradas. E claro, você aprende também como hipnotizar qualquer pessoa, Em qualquer lugar, usando padrões de linguagem hipnóticos. E não é tudo. Além disso, você recebe ainda alguns bônus super especiais Para aperfeiçoar ainda mais a sua habilidade de comunicação. Então você leva de bônus um curso completo de hipnose clássica para apresentações, Um curso de hipnose para vendas, Um treinamento em auto-hipnose e muito mais. Então eu desenvolvi esse curso para as pessoas que entendem o valor da comunicação, Mas têm dificuldade para se expressar de forma persuasiva. Por isso, faça sua inscrição agora e aprenda de uma vez por todas Como eliminar a auto-sabotagem e se tornar você também um mestre da persuasão. Então não perca essa oportunidade de desenvolver sua habilidade de comunicação. Essa é a sua chance de mudar o jogo para o próximo nível. Um forte abraço e nos vemos no treinamento.